Olá, amores! Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vim trazer pra vocês alguns perfumes da Tera que eu tô testando pra trazer resenha pra vocês, tá bom? Tem dois perfumes femininos e o resto são todos masculinos. Vou começar com os femininos que eu tô testando. Esse primeiro eu até escrevi aqui o que é que é, o Aegea. Ele é similar do Miss Dior Cherie. E esse perfume, gente, eu vou confessar a vocês o seguinte. Quando eu experimentei ele a primeira vez, eu ainda fiquei na dúvida. Eu digo, ué, será que esse é o Miss Dior Cherie? Porque não me pareceu com nenhum do Miss Dior Cherie que eu conhecia. E aí eu fui até conversar com o pessoal e digo, ué, mas não é o de 2005. Com certeza esse daqui não é o de 2005. A saída dele não achei tão parecida, assim, com o do Miss Dior Cherie. Só que depois que eu passei um tempo, assim, eu experimentei ele uma vez e depois eu não experimentei mais. Deixei ele pra lá. E eu acho que ele foi apurando mais um pouco. E aí quando eu coloquei na minha pele, ele já me remeteu ao Miss Dior Cherie de 2011. Então, assim, foi aquele perfume que ficou na transição do de 2005 pra o de 2017. Que agora não é mais nem Miss Dior Cherie. Que agora é só o Miss Dior. E esse perfume, a saída dele, ele tem uma saída bem... Um cítrico adocicado. Não é um cítrico daquele cítrico de limão, dessas coisas, não. Ele tem um cítrico um pouco adocicado e depois que passam as notinhas, assim, logo de saída, é quando ele vai começando a remeter ao Miss Dior Cherie. Eu não vou fazer a resenha desses perfumes agora, tá certo? Depois eu vou fazer todas as resenhas aqui pra vocês. Esse daqui é um de 50ml, concentração ou de parfum. Eu fiquei... De primeira eu fiquei assim, ué, será que ele é parecido com o Miss Dior? E assim, eu fiquei pensando, não tô achando ele tão parecido. Só que depois que ele começou a apurar, aí foi quando eu comecei a perceber algumas semelhanças. Eu não vou dizer a vocês que eu acho ele 100% igual ao Miss Dior Cherie. Ele é bem parecido, mas ele tem uma característica própria. Ele vai estar em resenha, tá certo? Eu tô colocando em teste. Pra dizer exatamente tudo que eu acho pra vocês. Questão de fixação, questão de projeção e tudo. Então, o primeiro que eu quero mostrar pra vocês é esse aqui, que é o Aegea. O outro feminino que eu quero mostrar pra vocês é o Querença. E o Querença, vocês estão vendo aqui, ele é assimilar ao Tommy Girl. Esse daqui eu já experimentei, acho que umas duas ou três vezes. E eu acho bem parecido, gente. Olha só o tanto que eu já usei dele. Eu já usei um bocado dele. Eu achei ele muito parecido com o Tommy Girl. Tem essa pegada super dia-a-dia, super gostosa, bem fresca. Tem uma coisa bem frutada, alguma coisa que me lembra, sei lá, cheiro de melão. De melancia, alguma coisa assim. De fruta... Sabe aquela fruta refrescante quando você corta ela e ela tá bem geladinha? Ele me dá essa sensação, assim. Além de tudo, também tem um toquinho um pouquinho atalcado, um pouquinho assabonetado. É muito gostoso pra você usar no dia-a-dia. É um perfume muito refrescante. E eu vou trazer a resenha dele pra vocês, tá certo? Vocês estão vendo que eu tô usando muito já pra ter certeza do que eu vou falar. Porque eu não quero simplesmente experimentar o perfume uma vez e já chegar dizendo Ah, o perfume é assim, assim e assado. Porque tem ocasiões e ocasiões, né? Tem momentos que ele vai fixar mais a minha pele, tem momentos que ele vai fixar menos. Tem momentos que eu vou sentir mais ele projetando, tem momentos que eu não vou. Então, esse daqui é um que tá muito em teste. Em breve, breve, breve vai ter a resenha pra vocês. Que é o Querença, o similar do Tommy Girl, tá bom? Agora, vamos para os masculinos. Quero começar com o autoral deles. Então, vejam que quando o perfume é autoral, ele vem nessa caixa daqui. Os outros perfumes que não são autorais, que são similares, eles vêm nessa caixa. Que é um verde azulado puxando pro roxo. E esse daqui, quando ele é autoral, ele vem nessa caixa daqui. E esse perfume é o Gauss. Ele tem um cheiro muito gostoso, gente. Olha só, primeiro de tudo, eu já gostei da cor. E eu já sei que quando vem uma cor assim, é um perfume um pouco mais forte. Ele é muito cremoso. É um perfume quente. Ele tem um cheiro meio achocolatado, gente. Parece, sabe o quê? Um chocolate com um pouquinho de gengibre, assim. Sabe quando você coloca alguma coisa picante no meio de um chocolate quente? É isso aqui. Ele tem um cheiro muito confortável, gente. Bem confortável mesmo. Não sei dizer ainda pra vocês, com questão de notas e tal, porque eu experimentei pouquíssimo ele. Vocês podem ver que eu quase não usei. Eu usei ele, acho que uma vez apenas. Só pra eu sentir o cheirinho dele, como é que ele ia se desenvolver na minha pele. Mas eu ainda não tenho uma opinião completamente formada. O que eu posso dizer é o seguinte. Que se você gosta de perfume mais adocicado, com um cheirinho que lembra mais um chocolate, alguma coisa assim. Com alguma coisa mais picantezinha no meio. Esse perfume é bem indicado. Eu acho que ele é perfeito pra o inverno. Não acho ele tão refrescante, assim, pra verão, não. Eu acho que esse é um perfume mais invernal mesmo. Mas é um também que tá em teste e eu vou trazer a resenha dele pra vocês em breve. Aí, deixa eu pegar outro aqui. Esse daqui é o Baruc, o Barur, não sei como é que pronuncia. Que é o similar do Dior Homme Intense. Inclusive, esse perfume é o que o meu irmão está usando hoje. Que quando eu coloquei os perfumes todos aqui na cama, pra poder fazer a resenha pra vocês, eu disse, Deco, escolha um. O dedo dele foi direto nesse. Gente, que delícia, viu? Que delícia. É um perfume intenso mesmo. Ele é bem intenso. Ele tem alguma coisa que me lembra... Não sei se tem couro, gente. Juro pra vocês, eu não sei se tem couro. Mas tem alguma coisa que me lembra couro. Tem alguma coisa bem quente aqui também. Também tá pouco usado, certo? Eu não usei muito ele. Eu fiz, acho que eu usei ele uma vez. Foi uma vezinha só que eu usei. E agora que eu coloquei no Deco. Então, eu vou prestar atenção como é que ele vai se comportar na pele do Deco. Vou prestar atenção como é que ele vai se comportar na minha pele. Eu tenho que fazer alguns testes ainda. Vou esperar quando o clima estiver mais fresquinho aqui, pra eu experimentar ele num clima mais fresco. Vou esperar quando ele estiver mais... Por exemplo, à noite, alguma festa, alguma coisa, pra eu ver como é que... Eita, quase não sai. Pra eu ver como é que ele vai se desenvolver. Agora, saiu. E é isso aí, gente. Esse aqui é o Baruc. Que é o similar do Dior Homme Intense. Ele é muito gostoso, gente. Muito gostoso. E outra coisa que eu acho legal, porque esses perfumes são perfumes masculinos, mas que eu acho que mulheres podem usar. São perfumes, assim, que eu vejo completamente, assim, qualquer mulher usando. São bem compartilháveis. Aí temos aqui o Beirute, que é o similar do Tune To Vip Man. Esse eu já usei, eu acho que algumas vezes. Esse eu já usei mais de três vezes, pelo menos. Já deu uma baixadinha nele. E, gente, é um cheiro baladeiro. É um cheiro baladeiro, um cheiro sensual. É como se fosse, assim, o que os VIPs de Nova York usariam, né? Como diz aquela história, que como os baladeiros de Nova York, eles dizem que não basta você ir à festa. Você tem que ser à festa. Então, é mais ou menos isso daqui. Esse é aquele perfume de homem chico, elegante, sofisticado. Que gosta de ir pra balada, que tem muito dinheiro na conta, sabe? Passar tudo no débito. É muito bom, gente. E ele tem um adocicado muito gostoso. Muito, mas muito gostoso. Ele tem alguma coisa, não sei se ele tem fava tonka, se ele tem âmbar gris, não sei. Mas ele passa uma... Sei lá, um aroma, assim, mais abaunilhado, mais adocicado. Ao mesmo tempo, ele tem alguma coisa amadeirada, ele tem alguma coisa fresca no começo também. E esse daqui, gente, ele teve uma fixação, acho que de mais de 13 horas na minha pele. Foi um negócio, assim, absurdo. Eu me lembro que eu passei ele logo pela manhã, quando eu acordei. E quando eu voltei do trabalho, isso depois de 8 horas da noite, ele ainda tava na minha pele. E eu apliquei esse perfume, era o quê? Umas 7 e meia da manhã, mais ou menos. Eu cheguei depois de 8 e meia aqui em casa. Então, foi uma fixação muito boa. Eu nem precisei reaplicar. Então, o Beirute, que é o similar do Chantil Vip Man. Perfeito, gente. É maravilhoso esse perfume. Aí tem aqui o Baco, que é o similar do Allure On Sport. Aí o quê que eu fiz? Eu levei esse perfume pra uma amiga minha que é expert em Allure On Sport. E ela só usa ele, gente. Ela tem estoques do Allure. E ela... Eu me lembro que ela, comentando comigo, até tentou mudar de perfume e tal, mas ela não consegue. Aí eu disse... Aldinha, você vai fazer um favor. Você vai cheirar esse perfume, você vai me dizer se ele parece ou não. Aí ela experimentou na pele. Ela disse... Catinha, assim... Ele tem algumas similaridades. E ele tem algumas diferenças. Ela disse que achou ele mais leve. Achou ele até mais fácil de usar no dia a dia do que o Allure. Porque o Allure Henry é mais intenso, pesadão. Mas ela disse que ficou apaixonada pelo dry down desse perfume na pele dela. Tanto que ela mandou mensagem pra mim depois. Dizendo... Nossa, Catinha, esse perfume tá de novo aqui na minha pele o tempo todo projetando. E eu tô assim. Fiquei muito feliz. Então, assim... É uma super opção pra quem gosta do Allure. Veja que esse aqui eu quase não usei. Esse daqui eu usei muito pouquinho também. Tá em teste pra fazer a resenha pra vocês. Esse é aquele tipo de perfume, assim, que eu acho que dá pra você usar pra academia. Dá pra você usar pra você ficar do lado de fora. Se você trabalha ao ar livre. Se você quer um perfume bem, assim, fácil de você usar ao ar livre. Esse daqui é bem recomendado. Eu achei ele bem fresco. Bem gostoso. E tem uma projeção muito boa. E pelo jeito teve uma fixação muito boa. Pelo menos na pele dela. Na minha eu só usei ele uma vezinha. Ó, agora aquele do Misty Ocherry. Tá bem parecido agora, gente. Bem parecido mesmo com o Misty Ocherry. É incrível, né? A saída dele é meio diferente. Aí depois ele vai e fica mais parecido. Nossa, muito gostoso. Sim, mas esse daqui... Pelo jeito, na pele dela teve uma fixação muito boa. E esse daqui é mega recomendado pra você usar outdoors, né? Que a gente chama. Então é o Baco. Que é o similar do Allure Home Sport. Ah, e o último que eu quero mostrar pra vocês. É o Dakar. E Dakar, meu amor, é o similar do Tobacco Vanille. Pensa num perfume forte. Meu Deus. O Tobacco Vanille já não tem nem o que a gente falar, né? É aquele perfume que tem cheiro de tabaco, que tem cheiro de baunilha. Tem alguma coisa que me lembra canela também. Especiado, quente, abaunilhado, cremoso, unissex. Eu não acho que ele é só masculino. Eu acho que ele é bem unissex. Mas ele puxa mais pra o lado masculino. É engraçado como que esse perfume numa pele feminina, ele reage diferente do que quando ele tá numa pele masculina. Porque quando ele tá numa pele feminina, ele puxa até pra um lado mais adocicado. Ele fica uma coisa mais puxando pro lado da baunilha. E quando eu sinto esse perfume numa pele masculina, eu já sinto o lado mais do tabaco e o lado mais das madeiras que tem nesse perfume. A fixação desse perfume é absurda. É absurda. Se brincar, vai pra 24 horas. É incrível. Porque bateu na roupa, meu amor, você tem que lavar a sua roupa pra tirar esse cheiro. Porque se você botar esse perfume, bater na roupa e você guardar a sua roupa, quando você abrir seu guarda-roupa, só vai estar o cheiro desse perfume daqui. É muito gostoso. Pra o inverno agora, sensacional. Sensacional. Ele é incrível. Eu usei bem pouco, não precisa de muitas borrifadas desse daqui. Se você usar muitas borrifadas, você pode até ficar enjoada. Mas é um perfume que eu acho fantástico, viu gente? Muito, muito bom mesmo. Então, assim, esses foram os perfumes da Tera que eu tô experimentando pra trazer resenha individual de cada um. Aí eu queria fazer uma coisa com vocês. Eu queria perguntar a vocês o seguinte. Qual é o perfume que vocês querem que eu resenhe primeiro desses aí? A lista de todos os perfumes vai estar aqui no box de descrição, tá certo? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar o número 1, 2, 3, assim. Cada número eu vou colocar o nome de um perfume. E aí vocês vão no comentário. E aí ou vocês colocam o número do perfume que vocês querem que eu resenhe primeiro. Ou vocês colocam o nome. Beleza? Eu vou deixar também no box de descrição o link pra o Guido Decantes. Que o Guido Decantes tem os decantes de todos estes perfumes aqui. Então, se você não quer se arriscar em comprar um frasco sem saber se você vai gostar do perfume ou se não vai, primeiro passa no Guido Decantes. Você compra um decantezinho de 8ml. Vai ser muito mais vantagem pra vocês. Porque vocês experimentam o perfume na pele de vocês. E aí vocês vão ter certeza se vocês gostaram, se não gostaram, se achou parecido, se não achou parecido. E aí vocês que vão ter a opinião de vocês quanto aos perfumes, tá certo? Vou deixar também o link da Tera Cosméticos e o endereço da loja física da Tera Cosméticos em Piracicaba. Então, se você mora ali em Piracicaba ou naquela região, então é só dar uma passadinha lá, conversar com o Mário. Fala que assistiu os vídeos e que você quer experimentar esses perfumes. Eles têm os provadores em display. Vocês podem experimentar na pele, vocês podem sentir pra ver se vai ficar legal na pele de vocês, tá bom? Então, gente, era isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dá o joinha pra mim se vocês curtiram. E lembra de se inscrever, tá certo? Se você ainda não tá inscrito, ativa o sininho pra receber as notificações. Beijos, fiquem com Deus e até o próximo. Tchau, tchau.